Com o Top of Surface, você irá definir de fato a sua superfície da sua topografia. E eu posso fazê-lo de diferentes maneiras. A primeira é clicar aqui em Top of Surface e marcar aqui em Place Point. Aqui eu devo marcar a elevação daquele ponto. Então, quando eu clico num ponto qualquer aqui da tela, ele vai criar um pontinho. Este ponto, The ESC aqui, pode ser movido, copiado, enfim. Eu vou copiar este ponto 30 metros para frente. E vou copiar estes dois pontos 50 metros para baixo. Ou seja, estou simulando aqui um terreno de 30 por 50, por exemplo. E eu quero dizer que estes dois pontos aqui vão estar mais altos. Então, posso simplesmente alterar aqueles pontos para 2 metros, por exemplo. Perceba aqui que houve, inclusive, uma modificação na representação gráfica do meu terreno. Porque a partir de um metro e meio, as minhas cotas, a minha planta baixa corta aquele projeto. Então, criei aqui um terreno, uma topografia, inclinada, saindo do zero aos 2 metros de altura. Se eu clico aqui em Edit Surface, quero aumentar um pouco este ponto aqui, 3 metros. Então, posso ir editando a minha topografia. Se eu quero adicionar qualquer outro ponto, quero adicionar um ponto aqui no meio, com 4 metros de altura. Aqui mais pela ponta. Então, posso estar adicionando e verificando esta topografia, como ela deverá acontecer. Outra maneira é, por exemplo, se eu quero definir e simular minhas curvas de nível. Então, eu posso clicar aqui, Place Point, zero. Então, posso fazer aqui uma certa simulação, marcando alguns pontos. Elevação, 1 metro. Desenhando mesmo uma curva de nível. 2 metros. Perceba que a representação já foi modificada também. 3 metros. Inclusive, não estou nem visualizando porque já está acima do meu plano de corte. Os pontos. Se eu venho aqui no terra, eu consigo visualizar o restante. 6 metros de altura aqui. Vou fazer um pico aqui no meu terreno. Então, finalizei. E está aqui o meu terreno. Minha topografia. Eu posso também, se eu tiver com uma topografia, uma curva de nível importada lá do CAD, por exemplo. Lá na nossa pasta tem um exemplo. Curvas de nível. Vou marcar aqui metros. Open. Está dizendo que não está visível aqui nesta minha vista. Vou somente ativar os meus arquivos de CAD. E está aqui minha topografia importada. Perceba aqui que essas curvas já vieram lá do CAD com as alturas definidas. Então, são polilinhas já com as suas alturas já definidas antes de eu trazê-las para cá. Então, lá no topografia, da mesma forma. Clico aqui em Create from Import. E clico em Select Import Stance. Ou seja, eu vou selecionar uma instância de um arquivo de CAD. No caso aqui, eu só tenho uma única layer, que é essa layer 0. Mas se eu tivesse layers, por exemplo, para as minhas linhas de 1 em 1 metro e para as minhas linhas mestras de 5 ou 10 em 10 metros, ou um projeto inteiro aqui, todos os layers estariam aparecendo e eu poderia definir somente o que é que eu quero transformar em pontos. Então, eu usaria somente as minhas linhas de topografia. Cliquei em OK. E ele já vai procurar cada interseção, cada ponto possível aqui e já vai criar a topografia por mim. Eu posso usar também aqui um arquivo de pontos. Então, se eu tenho algum arquivo CSV ou em TXT que eu peguei lá do meu topógrafo, ele já marcou todos aqueles pontos e já enviou esse arquivo para você, então você pode também utilizar esta segunda opção, Specify Points File. E ele vai criar da mesma forma que criou aqui, só que a partir daquele arquivo de pontos. Eu não tenho nenhum exemplo aqui agora. Às vezes, quando vocês criam topografias a partir de um arquivo de CAD, ou mesmo de uma nuvem de pontos, eles criam pontos muito próximos. Às vezes, tem tanto ponto próximo a cada um milímetro, um centímetro, dois centímetros. Então, fica uma topografia muito complexa sem necessidade. Então, ele tem essa opção aqui ainda de Simplify Surface. E se eu quero simplificar pontos e deixá-los somente a cada 50 centímetros no máximo. Então, vou clicar OK e pontos muito próximos. No caso aqui, eu deixei 50 centímetros. Ele pegou e deletou até isso aqui. Ele vai simplificar a sua topografia. Vou tentar usar um valor aí, no máximo 10 centímetros. Acho que está legal já. Já dá para dar uma simplificada boa. Finalizei. Da mesma forma, está aqui a minha topografia. Para editar, só clicar e posso modificar qualquer desses meus pontos. Só em nível de curiosidade ainda, se um corte qualquer está passando dentro daquele meu terreno, por exemplo, este corte aqui, então ele vai mostrar a minha topografia cortada. Certo? Com a choura bonitinha. Se eu estou passando também aqui um Section Box na minha vista 3D, ele também vai mostrar o meu terreno em forma não de superfície, mas uma simulação ali, como se aquele terreno estivesse todo preenchido. Então, ele mostra dessa maneira também. É outra coisa. Lá no meu corte, na minha fachada, vamos voltar aqui para vir para o meu corte, ele está descendo muito aqui, a partir do nível do terreno, que está lá no nível 0. Se eu quero baixar essa configuração, então eu vou clicar aqui nessa setinha, e ele está aqui, menos 2 metros, se eu baixo aqui menos 5 metros e aplico, ele vai descer ainda mais, menos 1 metro, aplico, então ele ficou apenas 1 metro abaixo. Ou se eu quero deixar no nível 0, está aqui também. Menos 2 metros, aqui eu posso definir qual material eu vou aplicar como padrão para esse meu terreno. Eu criei um material aqui chamado terreno natural, mas que eu posso modificar para uma grama ou para algum objeto qualquer. Tenho aqui também, deixa eu voltar a visualizar no terreno, as minhas curvas, deixa eu ver na coberta que está mais alta. Eu estou vendo aqui minhas curvas, se eu clico aqui, por exemplo, eu posso ver que minhas curvas de nível estão sendo mostradas a cada 1 metro, a cada 2 metros, a cada 50 centímetros. Ela vai iniciar no 0 e vai terminar no 1000. E aí, eu vou ver aqui. E aí,